Só um negócio com vocês. Na noite, na madrugada do dia 1º, quase vocês não me têm mais aqui. Quase vocês não me têm mais aqui. Samuel pensou que eu ia morrer a partir daqui pra melhor. Vocês querem saber por quê? Me contem. Querem? Inclusive, eu cheguei em casa de manhã. Eu fui dormir com Sofia, porque Sofia também estava com som. Aí eu deitei com ela pra dormir. Acordei agora. Não fiz almoço ainda. Vou fazer almoço, porque ela disse que queria comer frango, frango, frango. Eu vou fazer um frango daqui a pouco. Mas, gente, foi tenso, viu? Foi tenso. Eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que o meu canal tinha sido... Tinha sido... Agora é que eu tô conseguindo assimilar as coisas, gente. Porque até ali, na hora, eu não consegui assimilar nada. Eu não lembro de muita coisa. Mas, pelo que, assim, me vem à cabeça, eu recebi um e-mail do YouTube dizendo que o meu canal tinha sido excluído porque eu não seguia as regras do YouTube. Pense que depois de... Samuel saiu aqui rapidinho. Nada melhor do que ele pra contar. Peraí que eu vou deixar ele contar pra vocês. Porque o que eu me lembro só foi sair e depois eu me lembro que eu estava no hospital, a mulher tirando o... Aquela... O acesso. Só. Pois é, meu. Só. Só isso que eu me lembro. Peraí, deixa ele chegar. Peraí. Peraí. Ele vai chegar aqui. Daqui a uns cinco minutos. Olha. Já chegou. Já chegou, gente. Bora, querido. Abre logo essa porta aí. Abre logo a porta que o povo quer saber o que foi que aconteceu. Abre logo a porta que o povo quer saber o que aconteceu. Você vai contar? Oxe, que cara é essa, véi? Eu, hein? Você vai encontrar um negócio animassa, véi. Eu não entendi. A parte que eu não me lembro, gente, que vai contar. Ela me ama. Ela não lembra. Para, Samuel. Conte um negócio que aconteceu. Ela é apaixonada por mim, mas não lembra. Deu amnésia. O que foi que aconteceu, Samuel? Do começo? Não. Eu já contei que eu recebi um e-mail. Pelo que eu me lembro, eu recebi um e-mail. E depois eu não lembro mais nada. Só lembro do hospital. Que a mulher estava tirando o acesso já. Eu estava dormindo, ela pegou, me acordou, me chamou. Eu levantei desesperado, fui ver o que era. Vem aqui na cozinha, Samuel, rapidinho. Ela estava normal. Na cozinha da casa do tio dele. Na cozinha da casa do meu tio, isso. Aí, eu peguei e fui. Quando eu cheguei lá, ela me agarrou, me abraçou. E aí, despencou em cima de mim. E eu, que sou muito forte, né? Caí no chão. Fortemente abatido. Aí, eu, como eu já disse, né? Como eu sou muito forte, né? Aí, eu caí também junto. Mas, eu consegui segurar ela. Aí, eu tentei ficar acordando ela. Tentei bater no rosto dela, assim, dando tapinha, assim. Joguei água. Mas, quando eu não consegui, de jeito nenhum. Eu peguei e chamei meu primo, mas a mulher dele. Pra me socorrer. Aí, a gente pegou, tentou fazer o que pôde com ela. Sim, e estava acontecendo o que comigo? Ela estava com os olhinhos batendo na caixa. Bate cá, vem pra cá, vem pra cá. Fazendo assim, tá, 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 tá. E o que mais? E falando sem sair... Sem sair a voz. Ela... E de ser tremendo. De ser tremendo, se sacudindo. E eu, né? O pai aqui também, muito forte, né? O pai sempre... Sai daí, maluco. ...orgeroso. Não teve... O pai ficou, foi com medo. De quê? De meu bebezinho ir pra... Pra outro lugar, né? Mas... Ai, gente, me ama. Mas, não. É, mano. Resumindo. Fala aí, o resumo de tudo. Depois você fez o quê? Depois disso? Tentaram me acordar, me acordar, não conseguiram? A gente tentou, a gente tentou acordar. Ela tentou, o máximo que a gente tentou. Aí, a gente pegou, correu. Peguei os documentos dela, catei tudo. Com outro primo. Aí, peguei, me chamei o meu outro primo, que estava no quarto, dormindo. Aí, acordou ele. Ele foi, abriu o carro. Aí, eu e meu outro primo, o Michel. Ei, desgrama. É porque é primo, ela tá de primo. É uns primos que é irmão. É praticamente irmão. Vou dizer o que é irmão. Aí, pegamos, botamos ela no carro. A gente se cagando todo, porque ela é leve. Ela não é pesada, ela é leve. Caramba. Agora, tipo assim... Rapaz. Ela é leve. Ela é leve. Ela não é pesada, ela é leve. Tá bom. Mas a gente não aguentou, entendeu? Mas é normal, porque a gente é fraco. A gente não aguentou, porque é a gente que é fraco. Disse que um me agarrou pelos braços, outro me agarrou pelas pernas. Sim, continue. Aí, a gente conseguiu botar ela no carro, né? E aí, a gente saiu desesperado. Meu primo Edmar, ele é... Pra deixar aqui bem claro, né? Ele é piloto da Fórmula 1. É brincadeira. É brincadeira. Aí, a gente se picou pra UPA mais próxima, né? A gente tentou achar a UPA mais próxima. Que era um quê? Era mais perto daqui de casa do que de lá. Era uns 35 quilômetros de onde a gente tava. Eu acho que isso. 35, 40 quilômetros. Aí, a gente pegamos e desesperadamente a gente foi. E aí, dentro do carro, tá a esposa de meu primo, o Michel, tentando acordar a Bia, assustada, com medo. O Michel tava com medo, se tremendo toda, com medo. E Bia desacordada. Desacordada que tava vírgula. Ela, tipo, o cérebro dela foi pra outro lugar e o corpo dela ficou. Você tava, tipo, numa estância, sei lá, alguma coisa que chama assim do tipo. Sim. Você só mexia a boca, não saia nada, não saia a voz, só não saia nada. E o olho ficava batendo. Tipo, eu falo assim de brincadeira, tá, gente? Mas batia... E não respondia. Batia em uma caixa e vinha pra outra. E não respondia. E não respondia. Eu chamava ela, ela nem escutava. Porque geralmente, quando a gente chama uma pessoa que é cega, ela... O ouvido vai procurar onde tá saindo o som. E ela nem isso ela tava fazendo. Então, isso que tava me assustando. Porque se ela não tivesse nada, ela tava me ouvindo, pelo menos. Mas não. Nem isso. Eu chamava. Amor, amor, pelo amor de Deus. Amor, amor. E ela... Do mesmo jeito que tava, continuava. Que termo livre, hein? Aí... A gente pegou, foi pro médico, né? Tipo... O médico que a gente tem aqui no Brasil, né? O seu irmão ficou revoltado com a enfermeira. É uma bosta, né? Mas tudo bem. Enfim. Aí... Deus enviou uma médica lá. Uma médica bem excelente. Ela me atendeu. Atendeu o Bia. Ela tentou agilizar o processo. Mas... Aí a médica botou ela no soro direitinho, tudo. Teve uma... Uma... Filha de Deus lá que falou uma merda lá. O seu irmão disse que queria uma... Não. O seu irmão depois me contando disse que queria pegar e esganar ela, dar um muro, né? Por Deus. Se um dia ela chegar e ver esse vídeo aqui, eu tomar aquela veja. Ela fique sabendo porque ela saiu... Ela saiu tão desesperada que ela viu que eu ia fazer. Ela percebeu. Porque, tipo assim, não se chega pra um paciente, né? Um profissional, né? Um profissional não chega pra um paciente. Que eu era um paciente lá, mas ela... E fala que... Pergunta assim... Ela não tomou nenhum veneno, não? Coisinho. Pra se matar, não? Aí eu simplesmente peguei e falei... Não, se ela tomasse veneno... Não, no caso... Eu... Tô falando na verdade. Eu juro que ela não tomou. Eu juro pela minha vida que ela não tomou. Ela... Você falou até que ela disse que uma mulher lá tava fingindo, né? Uma mulher gemendo de dor. E ela fingindo puro. Uma moça tava lá chorando e gemendo. Um lágrima descendo. Eu tava de lá. Eu vi. Um lágrima descendo assim no olho. E ela passou, né? Aí ela... Hum... Que fingimento. Eu acabei com a serenidade de dor. Aí... Ela fez isso tudo, tá? Mas tudo bem. Teve uma pessoa, uma alma de Deus, né? Uma bênção. Sempre vai ter, né? Que pegou e ajudou a gente o máximo que ela pôde. Eu vi que ela tava... Ela tava na correria igual uma maluca. Só tinha ela. Na UPA. Ainda existem pessoas boas. De madrugada. Isso a gente chegou na UPA. Acredito que umas duas horas da manhã, eu acho. A gente chegou na UPA. Quando a gente foi sair de lá, era cinco e pouca da manhã. A gente saiu de lá às cinco e meia, mais ou menos. E eu fiquei lá com ela o tempo todo. Ela não tava nem aguentando ficar... Ela não tava nem aguentando segurar o próprio pescoço, a própria cabeça. Se ela largasse ela, ela caía. Ia pra um lado só. Caía. Puf. Despencava. E a única coisa que eu me lembro foi da mulher tirando o acesso. Aí foi nessa hora que eu... Mas aí você já tava voltando. Eu nem vi as furadas. Eu só vi na hora mesmo que tava tirando. Nem lembro. O Samuel disse que eu ganhei duas furadas. Foi. Uma pra... Uma pra coisar o... Coisar o sangue no dedo. Como é o nome? É... PS... PSA. Alguma coisa assim o nome. E a outra foi pra pegar, colocar o acesso, né? Na veia. A mulher... E essa que falou isso de você, tava dizendo que sua veia era ruim de achar. Não, é assim, mas... É ruim o que, caramba? Não, sua veia era. Ó, opa aqui. Acho que até vocês vão ver minha veia aqui. Era aqui, ó. Ah, tá. Você tinha que fazer isso. Ah, tá. Você não se mexia? Como é que ia fazer? Então, como é que ela queria que eu fizesse isso? Mas ela tava mandando. Pra você ver o tanto que é... O tanto que as médicas do Brasil é profissional. Ela não é médica, ela é enfermeira. Enfermeira, médica. O tanto. Porque essas meninas entram na faculdade... Olha, tem um bocado aqui, viu? Estuda. Não, aqui tá aí. Entre na medicina, seja médica, seja enfermeira, seja o que for. Faça por amor. E faça por amor. Você fazendo por amor, o dinheiro vai vir. Com certeza. Você não é abestalhado. Mas faça por amor. Não vai fazer pra você ganhar seu dinheiro, não. Porque tem um bocado de peste endemoniada em um hospital em UPA. Que tá matando a gente, pra falar a verdade. Então, você que tá fazendo a profissão e gosta. Faça por amor. Por amor mesmo. Faça que o retorno vem. Sermão do Samuel. Não, não é ser irmão, não. É real, porra. É sério, cara. É real. Ai, pronto. Resumindo tudo. Resumindo tudo. Nem parece que eu tive nada. É. Não parece mesmo, não. Graças a Deus. Aleluia, né? E o que a gente tá deduzindo... Toda honra, toda voz, seja dada a Deus. Uma crise de ansiedade. É. Tanto que a médica lá, ela não falou nada pra, tipo assim, fazer exames, exames. Ela mandou procurar logo um... Aí. O único exame que fez foi um exame de PS... Eu acho que é PSA. Quem sabe, quem tá aí do outro lado pode até saber. É um exame de sangue. E o... Que tirou aqui na ponta do dedo... Isso não acertou pra ver se eu tinha tomado um remédio pra me matar mesmo, não? Sei, é. Pra ver também como é que tava seu sangue. E o de... E o outro foi o de coração. De coração. Que se chama... É... 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 É alguma coisa. Esqueci o nome. Eletrocardiograma? Deve ser. É, mas eles falam de outra maneira lá. Ué. E aí... Fez esse exame e não deu nada também. Não deu alteração nenhuma. Não deu nada. Que a... É... É um bocado de... Como é que chama aquele negócio? Barrinha... Aqueles batimentos, né? É... Não teve nada. Não tava tranquilo ali. Não tinha nada. E aí a gente ficou lá um tempo. Esperando a liberação, né? Da médica. E ela correndo atrás mesmo. Correndo pra poder me liberar o mais rápido possível. Eu dormindo em pé. Pra finalizar. Pra finalizar. É... Que a gente tava falando em o seu Instagram. O Instagram gongou a gente aqui. A gente ligou pra... Pra meu primo. Ele pegou e veio buscar a gente. Já eram as 5 e meia. Não. Ele chegou umas 5 e pouca. Dava umas 5 e 10 mais ou menos. Mas quando a gente saiu já era umas 5 e meia. A gente foi pra casa direitinho. Chegou lá na casa do meu tio. Eu arrumei as coisas da gente rápido. E vim logo pra casa. Porque pra ela poder descansar, né? E eu tentando raciocinar. Eu já tinha um... Um 2 dias sem dormir? Aí. Sim. Um 2 dias sem dormir. E eu tentando raciocinar, né? Porque eles me contaram lá. Como foi mais ou menos. E eu tentando raciocinar. Porque... Como eu falei pra vocês. Só me lembro na hora. Deu no celular. Tanto que o primo de Samuel falou comigo assim. Deita direito, Bia. E eu tava botando o seu filho pra dormir. E eu tava toda troncha. Se largar, se você em pé, você caia. Olha. Se largar, se você em pé, você caia. Você não tava... Não tava... E depois de sair, meu irmão. Samuel pensou na hora lá que eu ia partir dessa pra um lugar diferente. Diferenciado, né? Que a gente não sabe o qual, né? Ainda mais que eles disseram que eu não tava respondendo. Tem isso, viu? Não, pô. Se você pegasse... Se eu pegasse sua mão, levantasse, caia. Se eu pegasse seu pescoço, largasse, caia também. Então, tipo assim, eu tava... Meu corpo tava em outro plano, meu cérebro tava ali. Seu corpo não tava em outro plano. Seu corpo tava junto comigo, seu corpo. Ai, pra porra, seu bebê. Em outro plano, seu corpo viajou, seu corpo se transporta. Meu corpo não tava respondendo ao comando do meu cérebro. Não, seu cérebro... É, seu... Não, é o contrário. Seu cérebro não tava respondendo aos comandos do seu corpo. Mas quem comanda é um cérebro, pô. Então? E como é que meu cérebro não tava respondendo ao meu corpo? É meu corpo que não tava respondendo a ele. Ai, meu Deus. Você me engordou agora, pô. Resumindo, eu sou o maior disco que eu dei PT no cérebro. Seu cérebro, pô, com uns... Sei lá. Parece que desligou alguma coisa do tipo, pô. Deu um reset, alguma parada do tipo, assim. É, é tudo... Eu acho que pra olhar você, pô, fica... Isso é sério, pô. Isso não é brincadeira, não. Não, mas eu tô tentando levar na gargadada, mas... Isso é muito sério, pô. Barrinho, velho. Fica aí brincando. É, foi tenso. Quase vocês me perdiam, tá vendo aí? Vocês iam ficar com saudade de mim. Agora, tipo assim, pra algumas pessoas que já passaram por isso, né? Vai dizer que nada. Isso foi uma besteira. Eu passei várias vezes por isso. Beleza. Uma prima de Samuel falou com a gente, conversou com a gente, né? Que ela já teve uma situação... Dessa, porém, ela lembra de tudo. Entendeu? O que mais me preocupou foi isso, que eu não lembro de nada. Nada, 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 nada. Nada. A não ser, como eu falei pra vocês, na hora lá que eu tava no celular antes, né? E, pô, você vê, eu levantei, chamei Samuel, parará. Tava normal. Tava normal. Depois que a mulher tirou acesso, né? Que eu sentia a fisgaria, só. Foi porque você tava começando a voltar. Você já tava quase bem. Eu vi que você tava... E nessa brincadeira toda, foi quanto tempo? Minutos? Quantos minutos? De que, pô? De que eu tava, eu... Minuto? Foi hora. Foi horas. Fiquei batendo o olho. Horas, horas, horas. Você passou fazendo isso aí. Se eu não me engano, de um e meio da manhã. Posso se botar até umas quatro e quarenta. Você começou a voltar, pô, quando tava... Ia dar cinco horas, pô. Aí você foi voltando aos pouquinhos, pô. Porque quatro e cinquenta e cinco, se eu não me engano, a mulher tirou o acesso de você. Me deu o papel à médica, me deu o papel e me liberou. A gente ficou um pouquinho em pé ali com você, ali segurando o seu pescoço depois. E aí você tava voltando já. Você já tava bem... Bem lúcida já, só não tava falando. Lembra que eu cheguei pra você, mô? Fala alguma coisa comigo, qualquer coisa. Eu tava fazendo isso, você pra mim. Pra mim, eu não sou médico, né? Não sei de porra nenhuma, mas tô chutando. Você perdeu o falo. Perdeu o falo que eu falo. Perdeu, vamos dizer assim, áudio. De pegar a pessoa... Eu tô aqui te ouvindo, entendeu? Você perdeu, você tava falando. Só batia a boca. Não dava pra... Não saia nada. Audição, porque eu te chamava. Entendeu? Eu fazia os testes. Chamava você. E eu não... Você não procurava a minha voz. Então você perdeu o áudio do ouvido. Audição do ouvido. Você perdeu a visão. Por que perdeu a visão? Eu tava chamando você. Fazia assim. Eu não olhava pra lugar nenhum. Você não olhava, seu olho só fazia bater, cai e voltar pra cá. Fazia isso aqui. Igual coisa de relógio. Aqueles relógios antigos. Ficava só... Tipo, rapidão. Tipo, rapidão. E rápido, rápido. Batia rápido. Mais rápido do que você mexe no seu olho. Então, pô... E seu corpo, os movimentos do seu corpo. O movimento muscular você perdeu. Porque se eu pegava seu braço, levantava. Quando eu soltava, caia. Bufo, desabava. Seu pescoço, eu soltava assim todo momento. Fiquei assustado, pô. Sua mão ficou, pô. Tipo... Você ficou toda... Ah, toda entortada? Não. Calma. Não foi entortada. Porque você não tava controlando seu músculo. Aí você ficou toda... Tentei... Ai, pra você ter uma ideia. Você me chamou. Eu peguei. Quando você caiu. Eu tentei botar você na cadeira, mas não consegui. Aí botei você no chão, encostado na parede. Foi o que eu consegui fazer pra você não se machucar. Porque eu deixei você cair em cima de mim. Pra não se machucar de bem no chão. Eu me joguei, deixei você cair em cima de mim. E botei você encostado na parede. Tentei de acordar. Não consegui. Chamei Michele mais Michel. Porque aí Michele foi e chamou o Edmar e a Cíntia. Tá, porra. Aí você chamou todo mundo. Não, todo mundo não. Ela chamou as pessoas certas. Ah, com certeza. Mas você tá doida? Não acordou a casa toda. Só foi a gente mesmo. Ele ficou entre nós quatro ali. Eu deixei o pessoal no desespero, meu irmão. O Edna que depois veio ajudar a gente também. O Edna que veio ajudar. Primeiro de 2022 quem deu fui eu. E Michele ficou apavorada. Michele viu o bicho. Bia, acorda, Bia. Pelo amor de Deus, Bia. Você tem uma filha pra criar, Bia. Toda hora ela repetia isso. Toda hora ela repetia. Eu vi. Meu Deus, o Michele tá doido. E o medo de Samuel foi que eu ficasse daquele jeito, hein, Samuel? Duas coisas. Ou morrer. Morte. Tá dando dedo pro pessoal? Porra. Não, é mau costume que eu tenho de fazer com dedo. Tipo, eu fiz assim. Aí, morte. Aí ficou o dedo. Não, eu faço o contrário. Morte. Ai meu Deus, pronto. Aí a pessoa tem algum surto psicológico e aí acaba danificando. Às vezes nem surto é, né? Danifica o cérebro. Às vezes até uma queda, né? A pessoa. Não, aí já é... Não é paralisia cerebral, já é paralisia de... Não, tem gente que eu já vi acidente de pegar assim, a cair ou se jogar de uma piscina e ficar totalmente vegetativa. Mas é diferente de você pegar, tá de boa aqui, normal, e ter um surto do nada, você ter um ataque como deu em você. Do nada. Mas foi uma notícia ruim, né? Porra, mas você entendeu? Não foi uma queda que você tomou. Você não se jogou de um penhasco em cima de uma lagoa? Eita, porra. Não. A gente não se joga de penhasco em uma lagoa? Não, eu não. Eu não jogo pra acabar. Já foi em 50 stories, já é. 50 só, não. 50? Um milhão? Mas, resumindo, gente, foi isso aí que aconteceu. Como eu falei, né? Deixei o Samuel contar pra, sei lá, não... Ele... Quem é? Eles me contaram aqui mais ou menos como foi. Eles me contaram mais ou menos como foi. Boa, vizinho. Tudo, feliz ano novo. Eles me contaram aqui mais ou menos como foi. Mas eu preferi que o Samuel contasse que o Samuel viveu de perto, né? A situação. E foi isso, gente. Tenso. Gente, resumo de tudo. Resumo, resumo. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Pra quem não sabe, o YouTube é uma empresa onde eu sou uma microempreendedora que tem uma empresa dentro do YouTube. Traduzir. Quem me paga? O YouTube. O YouTube me paga o meu salário. Salário vírgula, né? Que depende do quanto a gente a produz. Porque, tipo assim, eu produzo... Eu ganho por quanto eu produzo. Tipo isso, sabe? O YouTube não se intervém em nada. A única coisa que ele faz... Eu sou parceira dele. Tipo uma sócia. Entendeu? Então, os lucros deles, eles dividem comigo. Dividem com vários outros YouTubers também. Que vocês sabem que tem um bocado por aí. Então, eu dou minha vida, sabe? Eu, quando eu me entrego... Tanto que eu me entrego pra vocês de corpo e alma. Eu sou desse tipo. Quando eu me entrego pra qualquer coisa, eu me entrego 100%. 100. Um negócio de 100. Tem que ser 100. Então, tem gente que é meio que desacreditado, sabe? Ah, esse negócio de... Ah, ela passou mal por causa disso. Não sei o quê. Mas, é uma empresa, gente. Inclusive, eu tenho que me ajeitar esse ano agora, né? Pra fazer CNPJ. Porque eu tô meio que toda errada, sabe? Sem CNPJ e tal. Mas, realmente, é uma empresa. E você recebeu o baque de uma notícia. Porque eu tô tentando explicar aqui. Porque tem gente que não acredita nesse trabalho de internet, de influenciador e tal. Então, quando você... Já pensou você recebendo a notícia que sua empresa foi por água abaixo. Você não tem mais nada. E, sei lá, não sei, gente. Só tentando explicar, sabe? Hoje, o que eu ganho é do YouTube. Não faria outra coisa. Não pense em fazer outra coisa, não. O que eu faço, eu amo demais. E, quando a gente faz o que a gente ama, a gente trabalha o que nem a gente percebe. Então, sim, o YouTube é uma empresa. Eu tenho uma empresa dentro de outra empresa. Tipo isso, entendeu? Porque meu nome, Beatriz Maria, é uma empresa. Inclusive, como eu já falei pra vocês, tô indo ajeitar essas coisas e tudo e tal. E é isso, gente. Quero que vocês saibam que, sim, é um trabalho. Não diminuam. Não me mandem arrumar emprego porque eu tenho um trabalho. Eu tenho uma empresa. Entendeu? Eu tenho uma empresa. E é isso. E é isso, senhoras. Porque tem gente que é desacreditada mesmo, gente. Tem gente que me manda pra arranjar emprego. Tem gente que é tenso, sabe? E eu já tenho um trabalho. Eu tenho uma empresa. E, por favor, respeitem essa profissão porque existe. Primeira comidinha que eu fiz no ano de 2022. Os trogonófos e frango. Porque eu sou fêmea, mas os trogonófos e frango. Então, fiz. Tô indo almoçar agora. Cinco horas. Não perdemos o costume, né? Mas tudo bem. Então, mais lá. Hoje eu vou parar um pouco pra raciocinar e descansar. Por isso que eu não tava muito ativa. Tem vídeo pra postar no canal, mas hoje eu vou, sabe? Deixar minha mente um pouco... Descansar um pouco. E amanhã voltamos a ativa, tá bom, senhoras? Beijinhos. E até amanhã.